A transformação digital, ela na verdade existe há bastante tempo, só que como você mesmo falou, a aceleração devido à pandemia desse processo foi evidente, visto a necessidade da interrupção dos serviços e ninguém estava preparado para que nesse intervalo de tempo a atuação em home office, a atuação dos atendimentos fossem realizadas sem a presença física. Então, nessa linha, nós trabalhamos fortemente durante esse processo de pandemia, que ainda estamos vivendo, ainda não chegamos nesse pós-pandemia, porque ainda está meio conturbado, nós trabalhamos muito no que? Na gestão do atendimento multicanal, utilizando soluções de automatização de processos. Então, disponibilizando ao cidadão o atendimento, seja via WhatsApp, ou então via telefone, ou via e-mail, de uma forma que pudesse centralizar isso, de um modelo único de atendimento. Mas não adiantava nada eu realizar o atendimento por um bot, um atendente virtual, ou até pelo próprio humano, se o desdobramento desse atendimento não fosse realizado nos sistemas internos. Então, aí você trabalha, por exemplo, com o RPA, uma robotização de processos, você trabalha ainda com web services e construção de soluções integradas. Então, esse foi o nosso papel na época, logo de início da pandemia, de uma forma bem rápida e ágil, prover para o servidor público, que a gente sabe que grande parte aqui dos nossos leitores e do pessoal do Convergência são pessoas interessadas no serviço público. Sabemos também que tem a parte de órgãos privados, mas o foco foi como não parar o atendimento, como continuar fazendo a máquina girar, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe. E aí a gente teve muita dificuldade em questões, porque você não pode fazer contratações sem seguir os ritos administrativos de acordo com a legislação. Então, aí que veio a grande barreira e que essa é uma grande barreira não só na pandemia, mas é uma grande barreira da transformação digital nos serviços públicos, os modelos de contratação. Então, você vê empresas que surgem a cada três meses, quatro meses, e como você trazer uma solução para o governo através de um processo inovador. Então, essa é uma grande barreira que a gente precisa enfrentar. Mas que temos tido bons trabalhos aí, fruto do Ministério da Economia, dentre outros, que estão buscando forma de inovação, nem sempre, às vezes, na velocidade que o mercado precisa, que o cidadão precisa, mas, infelizmente, a gente sabe que existe um processo, políticas públicas e leis que têm que ser seguidas. Você está defendendo, então, uma mudança na Lei 8666, para que, por exemplo, startups possam participar de forma mais ativa das compras governamentais, que se permita isso, que se traga a solução, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma grande dificuldade que hoje você tem de trazer a inovação para dentro dos órgãos públicos, porque o modelo de contratação ainda permanece modelos como o ST, posto de trabalho, ponto de função. Então, isso, e uma exigência, muitas vezes, de atestados de capacidade técnica, para que você possa participar na habilitação, e que isso a empresa que tem um ano, não tem, não possui. Então, tem-se essa dificuldade da inovação. Então, é importante pensar em um modelo disruptivo, para que isso aconteça de uma forma mais ágil. Porque, se a gente for falar hoje, o processo de contratação, quando acontece de uma forma, vamos dizer assim, bem tranquila, são, no mínimo, seis meses, né? Então, como é que você trabalha em processos mais céleres para que isso aconteça? Mas, é muito importante que tudo esteja com acordo com a legislação. Então, é preciso pensar numa forma diferente de fazer essas contratações. Quando você fala da necessidade de mudanças na legislação para facilitar as contratações, exatamente, você está falando de parceria público-privada, você está falando do quê? Sim, eu acho que, assim, tem a questão da nova lei de licitações, que já tem tramitado há algum tempo, mas ainda a gente não sabe quando surgirá. Mas, existe, sim, o bem que você falou, Ana, que é a famosa PPP, a parceria público-privada. Você vê, hoje, grandes investimentos em órgãos de aquisição de equipamentos, data center, sala-cofre e por aí vai. Só que, muitas vezes, esse modelo, ele já foi ultrapassado. A inovação tecnológica, através da PPP, da parceria público-privada, onde a empresa que investe, ela fornece disponibilidade, tecnologia, evolução, porque ela, como ente privado, ela quer o quê? Reduzir o custo para aumentar a margem de lucro. Já o governo, ele quer sempre mais o quê? Disponibilidade e evolução dos serviços tecnológicos. E as contratações, os tempos, não batem. A máquina pública, os servidores públicos, hoje, cada vez mais, tem mais atividades de gestão, de fiscalização, e ainda precisam fazer a inovação. Então, isso acaba que não acontece na necessidade que os serviços públicos demandam. Então, acho que a parceria público-privada, ela é um excelente exemplo para entrar no meio tecnológico. Por exemplo, o aeroporto de Brasília. A diferença que é o aeroporto de Brasília, hoje, e que é antes da privatização do que aconteceu, é incrível essa mudança. Então, isso, através de uma PPP, para que você evolua os serviços tecnológicos dos órgãos de governo, é muito interessante. Tanto que tem caminhado em alguns discursos a privatização, né? De Cerpro, Dataprev, entre outros. Mas será que a privatização é o melhor caminho? Será que um híbrido de uma parceria público-privada... Imagine estados do Nordeste, como eu falei, que tem uma dificuldade. Você entra com investimento na aquisição dessas salas-cofres, com equipamento, e fornece através de um modelo de aluguel. Aquela empresa que fornece o maior lance na aquisição do ativo e o menor lance no aluguel desse ativo, é um diferencial muito forte para o Estado. Ele arrecada mais e contrata serviços no menor valor, através de uma evolução tecnológica maior. Então, são modelos como esse que eu acho que são importantes serem analisados e lançados no mercado de tecnologia. Você colocaria, porque hoje o governo está com a lema de Cloud First. E o governo também está funcionando muito na questão de uma central de compras públicas, né? De reunir o máximo possível de órgãos para fazer uma grande compra pública e obter, assim, descontos maiores. Como é que você entende isso? E já que você deu a chance, você acha que privatizar SERP e Dataprev resolverá a questão de tecnologia do governo? Bom, aí você me pegou mesmo. É uma pergunta bem difícil, né? Bom, mas vamos lá. Em relação à questão do Cloud First, como eu falei, né? Nem sempre a tecnologia é o principal bem a ser adquirido. Para você colocar um ambiente em Cloud, existe uma grande etapa a ser cumprida. A modernização das aplicações. Não é você pegar uma máquina e jogar para a nuvem, porque você pode acabar pagando mais caro. Então, esse processo, ele começa, antes de ir para a nuvem, existe todo um processo de preparação do seu ambiente. E que aí sim, uma aplicação bem escrita, containerizada, bem modernizada, aí você consegue otimizar muito os seus recursos. Então, Cloud First é uma opção? Sim, com certeza. Mas é preciso seguir as premissas de que, se sua aplicação, seu sistema está modernizado e preparado para a nuvem. Em relação à questão das compras unificadas, eu acho que nesse caso, por exemplo, ela pode se aplicar não a tudo. Acho que, por exemplo, soluções que já são de mercado, como mainframe, alguns bancos de dados, Nesse caso, sim, uma compra unificada traz, sim, uma vantajosidade melhor para o governo. Agora, pensa o seguinte, uma modernização de aplicação, um contrato de desenvolvimento, de evolução de um sistema. Você tem pontos de função que variam desde R$200,00 a pontos de função de R$1.000,00. Por quê? Porque o ponto de função, ele não traz a mesma complexidade para todas as necessidades de uma implantação. Então, acho que é interessante uma compra unificada? Sim, eu acho que em determinados segmentos. Mas não generalizar a compra de uma forma unificada, porque cada negócio tem uma particularidade a ser seguida. Em relação à última pergunta, se a privatização é o caminho, eu entendo que o seguinte, de novo, acho que em determinado segmento, eu acho que é sim o caminho. Eu acho que é importante que tenha ativos e ociosidades muito grandes em alguns órgãos, que poderiam suprir outros órgãos, principalmente em momentos ainda de sazonalidade. Por exemplo, nos últimos dias de uma entrega de imposto de renda, o data center da Receita está tomado. Mas será que durante todo o resto do ano isso ocorre desse jeito? Então, nesse caso, se você consegue trabalhar com uma privatização para que você venda esse ativo para outras empresas e faça a sinergia, vale a pena. Mas determinadas situações, e aí vem a LGPD, né, Ana? Pensa o dado do cidadão, do imposto de renda, do INSS, todo aquele dado exposto a um ente privado. Então, isso aí precisa ser muito bem estudado. Não significa que eu entenda que não é o remédio, mas eu acho que ele não pode ser um remédio para todas as doenças. Ele vai sim melhorar alguns casos, mas para outros eu entendo que o Estado precisa ainda ter esse bem e esse ativo com a informação dos cidadãos.